Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Então galera, esse video aí é um video de tag perguntas Pergunta de um brother lá no video querendo saber qual é o tipo de camera que eu filmo E como eu consegui acoplá-lo no capacete Taurus, né? Samarino É o meu capacete atualmente Brother, a câmera que eu filmo é um SJ4000 Da SJCAM, certo? Ela custou R$389 Eu uso um cartão de memória de 32GB, classe 10 É um dos melhores cartões pra câmeras de ação, inclusive pra GoPro É o mais indicado a esse, classe 10 Que aí ele não dá engasgo nos videos E é uma resenha Isso aí você pode pesquisar a fundo sobre cartões classe 10 É... e como eu acoplei no meu capacete, velho Porra, eu usei Durepox, velho Eu usei Durepox Fiz uma massa Durepox, coloquei na queixeira Coloquei exatamente do jeito que eu queria É... que a câmera ficasse Sem perder o foco nenhum aqui da frente Às vezes ela perde um pouco quando eu tô com a cabeça muito levantada Aí às vezes some o painel Né? Daqui da moto Mas quando eu tô... como eu tô agora De boa Dá pra ver tudo aí direitinho, velho Olha os corredores loucos Nossa, mano Quase que era batido aqui, hein, mano Enfim É uma câmera muito boa Não... Pelo menos até o momento ela não me deixou a desejar em nada, velho Filma em 720p Por 60 fps Filma em 1080 Eita, mano Foi batida, velho Ah, não O caminhão quebrou, velho É... Filma em 1080p Por 30 fps É uma câmera muito boa Filma bastante legal Ela ainda tem umas configurações dela Que você pode dar uma melhorada nas imagens Dependendo do maior período que você usa, né Não sei se você usa só de dia Ou se usa à noite Aí você pode regular lá O sistema de configuração dela Eu já deixei lá padrão Pra filmar tanto durante o dia quanto a noite Porque, né? Filma dia a dia É impossível estar mexendo toda hora na configuração Mas é uma câmera muito boa De custo-benefício, velho Graças a Deus eu comprei ela E não me arrependi até o momento É... A única coisa que ela deixou a desejar pra mim Foi da Case Stank É... Que com o tempo a lente dela começa a embaçar, mano E os vídeos começam a sair muito embaçados Aí o que é que eu fiz? Peguei a dica do brother LucasMotovlog E mandei fazer uma lente de vidro Pra me colocar na Stank E agora a minha Stank tem uma lente de vidro Ou seja, se cair pingos de água Ela não mancha Ela vai pingar e escorrer E pra limpar é só passar um pano, velho Qualquer pano é vidro, velho E tá de boa de novo Como se a lente estivesse sem nada na frente dela Beleza, brother? Espero que eu tenha lhe ajudado aí É... Nessa sua dúvida Pra colocar num capacete é muito fácil, mano Não tem o que... Não tem bicho de certa cabeça, não É só você fazer a amassadura epóxi Você faz a quantidade exata que você quer Cola na... Sei lá, na queixeira que você quiser Ou cola em cima do capacete Ou de lado Você que sabe, mano Depois vai lá com a fita 3M Dupla face Bota no suporte E cola em cima do duro epóxi Acabou, velho Por que eu usei duro epóxi? Porque os... As travinhas dela Os ganchinhos que você encaixa a câmera Eles não são dobráveis Não são flexíveis, tá ligado? É plástico Só que aquele plástico bem duro Então... Tem algumas partes do capacete Pelo menos pra mim Foi difícil colocar na queixeira Porque a queixeira não tem o formato ideal da peça Aí eu tive que colocar o duro epóxi Moldar Pra peça ficar retinha Em cima do duro epóxi E o duro epóxi colado no capacete Tá ligado? Mas aí se você não quiser deixar o duro epóxi colado Diretamente no capacete Você faz o molde Você faz o duro epóxi Cola no capacete Pra pegar o molde Retira rápido pra não secar Depois que secar o duro epóxi Se você coloca a fita 3M debaixo do duro epóxi Cola o duro epóxi Diretamente no capacete Pelo 3M Depois passa a fita 3M Em cima da peça E cola em cima do duro epóxi Do outro lado, tá ligado? Que aí a hora que você quiser Sei lá, se quiser vender o capacete Ou algo do tipo Você pode tirar o duro epóxi E não vai ter problema nenhum Eu já botei isso diretamente no capacete Porque já não tinha intuito De vender esse capacete pra ninguém Quem é que vai querer um capacete Samarim? Tá ligado? É um capacete pro meu uso diário Então, essa porra Eu colhi logo direto Acabou-se Beleza, brother? Espero que eu tenha lhe ajudado aí, mano Eu sei que foi uma explicação assim Meio superficial, tá ligado? Mas É porque não tem bicho, velho Tá aí O que você tem que fazer, tá aí O que eu disse pra você É o que você tem que fazer, mano Deixa seu like aí Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Quem ainda não for inscrito Valeu, valeu Fui Fui